Essa aqui é a matriz principal aqui da cidade de Ribeirão Grande E eu estou aqui no centro da cidade conhecendo uma cidade pequenininha mas muito bonitinha Vamos ver como é que parece Olha aqui pessoal, meu amigo aqui, Vitor Hugo Estamos aqui, a foto que está aqui, a saada linda dele aqui A gente, ele me trouxe aqui nessa pirambeira ali Essa daqui é ela que desceu lá, você é louco, o menino é terrível E a gente vai numa cachoeira aqui agora, a cachoeira da fábrica, né Vitor? Vamos lá, vocês vão ver como é que é lá Vitor Hugo Amém. Música Olha aí pessoal. Olha aí. Olha aí. Música 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 O Snyder na Cateira da Farc do Idrão Grande. Estou de boa galera. Olha a natureza. Como que é linda. Música Música Para poder rever os amigos. Para poder conhecer. Um lugar muito bacana a presença aqui. Aqui em Ribeirão Dante. Vale muito a pena conhecer. Música 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 Amém. Amém.